Vila, por que o presidente Lula insiste nessas falas que provocam tantas reações negativas do mercado? Bem, é a gente tem de saber quem é o mercado, eu sempre digo, nunca me apresentaram, não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, não sei a idade, não sei que time o mercado torce. O mercado é um ser que ainda não foi devidamente conhecido. Lembra que durante a ditadura militar tinha uma coisa chamada sistema, com S maiúsculo, o sistema não quer isso, o sistema não quer... e nunca me falaram que era o sistema. Então, primeiro, que a taxa de juros é muito alta, é verdade, ela é muito alta, que ela tem razões, porque a economia tem várias leituras, várias teorias, várias interpretações. Segundo uma leitura, deve-se o aumento da taxa de juros tendo em vista o déficit público e para controlar a inflação. Bem, outras teorias e outras leituras dizem que não, não é possível com uma inflação tão baixa como a nossa ter uma taxa de juros. É bom lembrar que essa taxa de juros não é taxa de juros que o consumidor, quando vai pegar um empréstimo, vai pagar, vai pegar uma taxa de juros altíssima, inclusive do cartão de crédito, que nem o AJ consegue cobrar o que o cartão de crédito cobre. E isso trava os investimentos, o avanço da economia, a expansão do crédito, a vida das pessoas e etc, etc. Quer dizer, em parte, há razão nessas críticas ao Banco Central. Inclusive que o presidente do Banco Central faz reuniões políticas com opositores da presidência da República. E por isso que eu sou contra a autonomia do Banco Central. Isso aí eu acho um absurdo, que foi aprovado há pouco tempo, eu acho que é um verdadeiro absurdo. Então, foi aprovado há cerca de três anos atrás, aproximadamente. Então, a questão que se coloca é, há uma relação, claro, para setores do mercado, por que vai subir o dólar quando nós temos uma balança comercial superavitária, temos reservas de mais de 350 bilhões de dólares. Qual a razão para subir o dólar? Se a inflação é baixa, se a economia está crescendo, o emprego está crescendo, a balança comercial, que é a relação entre exportação e importação, é superavitária. Qual a razão a não ser a especulação? Nesse sentido, é necessário a gente começar a pensar agora. O presidente também, por fim, tende a ter uma política econômica e fique clara. Parece que algumas vezes há uma incompatibilidade da sua fala com a do ministro da Fazenda. Então, é necessário acertar o discurso. E, professor, qual será o papel do presidente Lula numa possível candidatura do presidente para o Congresso, Rodrigo Pacheco, ao governo de Minas Gerais? Eu acho que será um papel determinante e definitivo, principalmente, como a gente já viu, quanto vai custar para o nosso bolso, que ele já está dizendo que Minas Gerais tem uma dívida de 160 bilhões e que ele vai fazer a negociação. Então, a gente vai pagar mais uma vez esse preço salgado da campanha do, então, presidente do Senado, do Pacheco. Agora, o presidente Lula, hoje e sobretudo nas eleições, já está muito fortalecido. Nós estamos dizendo que a economia entrou nos eixos. Nós estamos dizendo que tem emprego e emprego. Nós estamos dizendo que ele pacificou o país. Então, ele vai chegar muito poderoso e com muita capacidade de indicar aí os seus parceiros para estarmos disputando os governos do Estado. Então, eu acho que é primordial que o Pacheco tenha isso em conta e para o Lula, que ele, também sabendo disso, possa fazer um movimento de segurar o presidente do Senado para as coisas que ele necessita. E a gente viu, inclusive, o Zema já dizendo que ele aceita ser candidato a vice-presidente numa chapa qualquer da centro-direita. Então, está claro que o caminho está aberto para o Pacheco e ele só não vai ser candidato bem-sucedido se não quiser. O ex-CEO das lojas americanas foi preso hoje pela polícia espanhola em Madrid. Miguel Gutierrez era considerado foragido. O nome do ex-executivo foi incluído ontem na lista vermelha da Interpol, depois que a Polícia Federal realizou uma operação para cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele, mas não o localizou. De acordo com investigações, Gutierrez é suspeito de ter participado de fraudes contábeis na varejista. A Polícia Federal vai pedir a extradição dele. Mas como Miguel Gutierrez tem dupla cidadania e a Espanha não extradita seus cidadãos, é pouco provável que ele cumpra a pena no Brasil. A defesa reafirmou que o ex-executivo não participou nem teve conhecimento da fraude contábil nas americanas. A ex-diretora Ana Cristina Ramos Saicali também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Brasileira. Ela está em Portugal e é considerada foragida. O nome dela também está na lista vermelha da Interpol.